E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe esse dia pra você. Pessoal, hoje é um vídeo aqui que eu tô aqui dentro de casa, porque lá fora tá chovendo muito, né? Então, você está acostumado comigo sempre estar no meio das matas aí, procurando as iscas, e hoje não tem como, tá muita chuva, né? Então, assim, não para de chover, graças a Deus tá chovendo bastante, né? Então, eu vou estar aproveitando pra fazer esse vídeo aqui, pra você que quer capturar a sua primeira abelha, né? E pra você que já capturou, você já tem atrativo, você tá capturando mais ainda, né? Então, vou deixar uma dica muito importante pra vocês aí, pra vocês estarem usando e capturando também, tendo bastante sucesso, bastante resultado na captura de abelha aí. Pessoal, então vamos lá, vamos pro vídeo pra nós aprender um pouco. Aí pessoal, então, ó, tá aqui uma isca, né? Se eu pegar essa isca aqui, ó, né? E do jeito que ela tá aqui sem atrativo, sem nada, né? Acho que essa aqui tem um pouquinho, né? Mas, assim, se pegar uma isca sem atrativo, e tá armando, por exemplo, num poste, ou tá armando, então, num muro, é bem mais difícil de eu pegar. Por quê? Porque as abelhas não vão estar procurando esse tipo de local. Onde elas vão estar procurando? Uma árvore pra poder estar achando um buraquinho, pra elas estarem entrando lá, né? E fazendo um ninho lá dentro. Então, assim, a gente tem que saber onde a gente arma também, pra poder estar capturando. Então, eu tenho falado bastante aí pra vocês, né? Tá armando nas árvores grossas. Por quê? Por que que elas procuram as árvores grossas? Tá falando só de jataí, não. Jataí e abelha já tá aí, é muito fácil capturar, né? Elas entram até em escapamento de carro, tem uma ali em cima que tá no motor, né? Já mostrei no sítio que tá dentro do... do coisa da carreta lá, né? Então, assim, é fácil tá capturando. Então, é... mas outras abelhas também. Por quê? Elas vão estar procurando na árvore. Jataí também procura. Ela vai estar procurando uma fenda na árvore. Então, se você catar a tua isca e colocar lá naquela árvore, a chance dela entrar na sua isca é bem maior, né? Porque vai estar mais na cara ali, mais fácil. Mas qual que é a diferença da tua isca pra árvore? Por que que atrai mais a árvore? Se não tiver atrativo. É porque ela tem a seiva. E as abelhas usam a seiva. Pra fazer o própolis e fazer, né? A seira e tudo mais, né? Muitas coisas. Então, é... O que atrai elas, elas estão entrando lá dentro e sentindo aquele cheirinho lá. Dentro do oco da árvore. Mas só que nem todas as árvores têm oco. Então, tem muitas... as árvores têm que ser grandes, têm que ser maiores pra estar tendo oco. Então, a facilidade dela estar achando a sua isca e entrando é maior. Se você pegar, por exemplo, e usar isso pra fazer atrativo, sem comprar atrativo, né? Eu já tenho ensinado aí sobre a seiva da árvore. Tem muitas seivas que você pode estar usando pra poder estar fazendo atrativo. Como, por exemplo... Aqui, eu tenho uns atrativos, depois eu vou falar um pouquinho. Você pode estar usando a cidreira, né? E aqui chama erva cidreira. Por que? Ela tem uma seiva, ela tem um cheiro forte. Aquela folha. Eu tenho um vídeo no canal aí ensinando, né? Você pode usar ela, bater ela no liquidificador, né? E colocar com álcool e tá passando na isca. Vai estar atraindo. Você pode estar usando também a seiva do eucalipto. Como é que faz, né? Às vezes vai lá, dá uma machucadinha lá e solta aquela seiva. Elas usam aquela seiva. Não só a abelha já tá aí, como outras abelhas também. Então, elas vão estar sendo atraídas por isso. Se você estiver colocando isso na isca... Então, qual que é mais fácil? A tua isca que tá facinha ali na frente. Dela entrar ou ela achar um oco numa árvore que às vezes não tem, ela vai andar? Então, ela vai escolher o mais fácil. Então, se você fizer desse jeito, você vai estar atraindo. Igual a arueira salsa também. Tem bastante seiva. Você tá usando também. Essa seiva, catanoela... Eu tenho um vídeo no canal que eu mostro como fazer a seiva, né? Muito simples. Cata a seiva, coloca no álcool como atrativo. Depois passa na isca. Então, você vai estar fazendo com que ela venha sem você estar precisando comprar atrativo. Claro, se você tiver um atrativo próprio, é mais fácil. Mas se você não tem atrativo, você pode estar capturando também. Agora, o local onde você tá colocando faz a diferença. Faz toda a diferença. Eu falei, vai colocar num poste, vai colocar em algum lugar. Muito mais. Você pode até capturar, mas a chance é bem menor. Agora, se você tá catando essa isca aqui, colocando numa árvore lá, grossa, que ela já passa ali pra olhar, né? Com já a seiva lá, né? Passando nela. A chance dela encontrar tua isca e entrar aqui é bem maior. Você também tá colocando, eu sempre falei já várias vezes, nas árvores de forquilha. É mais fácil capturar. Eu tenho um monte de captura, né? Nas árvores de forquilha. É bem fácil de capturar também. Tá colocando lá, né? No meio. Então, é porque elas já estão procurando alguma brecha ali. Então, elas vão e encontram a sua isca. E ela vai estar entrando. Então, a chance de você capturar fica muito maior. Ah, mesmo sem ter o próprio própolis, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho própolis. Eu não tenho a cera, né? Claro que se você tiver o própolis da abelha e tiver a cera, fica muito mais fácil. Eu vou estar falando também pra você que tem, como que você faz, que eu faço assim e é bem fácil de capturar, né? Aumenta muito mais a chance de você estar capturando também. Aumentar muito as capturas. Então, você está usando isso aí. Usando as próprias seivas das árvores pra poder estar fazendo o teu atrativo, né? É fácil de encontrar. Muitas árvores tem por aí que é fácil. Eu vou estar falando aqui, ó. Eu fiz esse atrativo aqui, ó. Bem diferente. Vocês vão ver. Depois eu vou estar falando sobre esse atrativo aqui que eu vou estar usando também. Não usei ainda. Mas vou estar usando o que eu fiz também. Usando as árvores, né? Então, você que não tem, você pode estar capturando também. Não tem. Fala assim, ah, não, não tem, né? Não. Pode estar capturando também. Coloca várias, né? Então, a abelha, ela vai se sentir atraída pela sua isca. Porque está mais fácil pra ela entrar aí. Então, dá pra capturar sim. Aqui, gente, ó. Esse atrativo aqui, ó. Eu vou fazer um teste com ele. Mas tenho certeza que eu vou conseguir capturar, né? Eu não usei ele ainda. Estava deixando ele no álcool, né? Isso aqui, ó. Nada mais é do que aquelas na bananeira quando ela solta o cacho. Embaixo, né? Perto do umbigo lá, né? Que eles falam. Não é umbigo. Aquela parte lá de baixo, né? Elas soltam umas bananinhas que não vingam, né? Embaixo assim, né? Umas florzinhas. Então, as abelhas vêm bastante ali. Vêm vários tipos de abelha. E eu peguei aquelas ali, né? Até aqui, ó. Eu catei isso aqui, ó. Aqui, ó. Depois eu despejei nesse aqui. Catei elas, coloquei no álcool, né? E deixei curtir. Aqui, ó. Então, o cheiro é muito forte. Eu vou estar usando também. Só para fazer esse teste. Ó. O cheiro gostoso. Então, se ela é atraída lá, por esse cheiro que eu vejo que elas ficam catando aquelas... Aquelas ceivinhas. Então, isso aqui vai atrair elas também. Está vendo como é que é? Então, isso aqui eu fiz. Não para fazer esse vídeo. Já faz tempinho que eu fiz. Então, é... Não tem assim como falar assim. Ah, não. Não tem atrativo. Não tem como. Ah, então eu não vou armar aqui. Não vou pegar. Não. Tem sim. Então, você usa essa ceiva dessas árvores aí. Né? Coloca no álcool. E passa na isca. Que você ir armando no lugar certo. Na árvore grossa, né? É... Várias... Para ficar mais fácil para capturar. É... Armando em árvore com furquilha. Em pé de manga, né? Você vai estar capturando sim. Com certeza você vai estar capturando. É... Tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E acredita que você vai conseguir. Bom, vamos lá. É... Você que já tem o atrativo também, né? Para você estar pegando mais abelha. Você que já tem. Ou, por exemplo, você já fez, né? O atrativo. Que seja da ceiva. Ou que seja do própolis. Ou que seja, né? Da cera ali. Você já tem o atrativo. Então, o que que tem acontecido? Que eu acho que, assim, é... É o que está ajudando bastante a pegar, né? É... É o seguinte. O que eu faço? Por exemplo, tá aqui é isso, certo? Já passei o atrativo. Não passe o atrativo em casa. E larga lá uma semana. Já falei isso. Talvez a pessoa que já ouviu já... Larga lá depois. Ah, o dia que você vai levar lá. Que você vai armar. Né? Que aí passa dois, três, quatro, cinco dias. O cheiro já vai acabando. Então, deixa pra passar o atrativo na hora que você vai armar lá. Isso tem dado um resultado pra mim demais. Eu tenho capturado muitas das riscas que eu armo. Praticamente, assim, quase todas capturou. Tem umas que não, né? Mas, às vezes, vai capturar depois. Então, assim... É... Passa na hora. E outra coisa. Passa aqui em volta, ó. Certo? Que seja o atrativo de própolis. Que seja, né? Qual que for o teu atrativo. Passa aqui em volta. Porque a primeira beira vai vir... Ó. Ela vai vir aqui. Aqui, né? Você pode passar um pouquinho aqui. Ela vai vir cheirar aqui fora. Ela vai sentir o cheiro aqui fora. E esse cheiro aqui que vai espalhar. Né? Se você passar lá dentro, vai sentir também. Mas aqui... Então, a primeira ela vai verificar aqui fora. Depois ela vai estar entrando dentro da extra. Então, isso vai ajudar demais. Demais. Uma coisa também que faz, assim... Eu acho que ajuda eu a pegar, assim... É... Muito. Aumenta a minha chance de captura muito. Né? O que eu tenho capturado bastante é que eu percebi uma coisa. Revisar. O que é revisar? É ir no local. Certo? Depois de uns 15 dias, mais ou menos, que você armou a tua isca. Então, você vai lá. Repassa o atrativo aqui fora. Na hora que você está passando o atrativo, esse cheiro está espalhando na mata. E as abelhas vão vir aqui. Então, o cheiro vai ser renovado. Então, a chance vai ser muito maior. Isso vai fazer a diferença. Eu acho que isso aqui tem feito a diferença nas minhas capturas, né? E ainda vou capturar muito mais. Estou aprendendo muita coisa. Vou aprender muito mais. Então, passa. Cada 15 dias, dá uma passadinha. E cada um mês, mais ou menos, você joga o atrativo lá dentro. Para estar forte lá dentro. Entendeu? Então, isso faz diferença. Você passar uma vez e largar lá, eu percebo isso. Às vezes eu passo uma vez. Eu vejo que o cheiro está acabando. Eu vou lá e passo. Logo depois eu vou lá, está capturado. Então, faz toda a diferença. Eu mostrei. Tem vídeo aí que eu estou passando atrativo. A abelhinha já está lá. E eu vou mostrar que capturou depois. Tem um vídeo aí que eu estou lá na hora passando, assim, e a abelhinha está lá. Aí eu voltei agora esses dias lá. Eu não filmei. Está capturado. Então, faz toda a diferença. Para você que já tem um atrativo, faz toda a diferença. Então, se juntar a tua isca no lugar certo com o atrativo e você repassando o atrativo. Veja bem a tua chance de captura. É muito maior. Você vai aumentar muito mais de 50, 60, 70% de chance da tua isca estar capturando. Não armar no sol. Não pode armar no sol. Se você armar no sol e tiver aquele calor, a cabelha vem aqui. Sente. Ela entra aqui para verificar. E sente aquele calor. Ela não vai trazer o enxame aqui e mostrar. Por causa que não vai. Então, tudo isso faz a diferença na hora de capturar. Mas essa dica que você está repassando, revisando, essa daí eu falo que é muito fundamental. Então, mesmo que você não tenha atrativo, você pode estar fazendo. E você que tem atrativo, está fazendo isso. Outra coisa que eu quero estar falando também é o seguinte. Eu tenho esse atrativo aqui. Certo? Que é o atrativo que eu uso. Meu outro, que eu estava mais usando, ficou em outro lugar, onde eu fui na minha sogra. Acabei esquecendo ele lá. Mas estou usando esse aqui. O atrativo de uma abelha, ele serve para outras abelhas também. Não tem uma específica. Lógico, se você tiver o atrativo específico da abelha, é melhor. Mas, assim, com o atrativo de jataí, você pode estar capturando. Já falei isso em outros vídeos. Manda sai, iraí, mandaguari e outras abelhas também. Você pode estar capturando. Com o mesmo atrativo, você pode estar capturando. Não precisa comprar um atrativo específico para cada abelha. Se a gente for comprar um atrativo específico para cada abelha, a gente não vai ter um lugar só de atrativo. Então, não precisa. Um atrativo misto, com vários, tem sido muito bom. Por exemplo, esse atrativo aqui, é o que eu usei, o próprio de farmácia. Está aqui. Eu vou filmar ainda o que um amigo falou. O rapaz que arma isca para abelha ápice, com um atrativo de ápice. E eles me falaram agora, se eu quero, tem uma jataí lá, pega. Então, assim, pode, apesar que a caixa é grande, pode também pegar com os outros atrativos de outras abelhas. Mas, claro, com os atrativos das abelhas sem ferrão, é muito mais fácil você estar pegando. Então, não precisa ficar só. Por isso que, às vezes, eu uso esse aqui. Claro que a jataí, por que pega mais jataí também? Porque a jataí é uma abelha assim. Se ela chegou em um lugar, ela viu que o enxame já vem. Então, assim, se já tem algum enxame solto ali, está soltando, ela já vai vir na tua isca primeiro. Então, a chance de cataar jataí é mais. Até porque tem mais jataí também. Então, mas não que com o atrativo de uma você não vai pegar a outra. Se você não tem o outro atrativo, pode usar que você vai estar pegando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo simples aqui em casa, né? Está chovendo, ó. E a chuva está pegando aí fora. Então, você que não tem o atrativo, faça. Tenho certeza que você vai estar pegando também, né? E não esquecendo, você que tem também, né? Repassar. E você que fez o atrativo de seiva, também está fazendo a mesma coisa. Repassando, ainda mais ainda, né? Porque aí o cheiro vai estar chamando elas, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo aqui em casa, muito simples. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, não esquecendo, pessoal. Antes de mais nada, né? Você que não é inscrito no canal ainda, né? Se inscreve no canal para estar recebendo a notificação, né? Se você gostou do vídeo, gostou dos vídeos que a gente está colocando. Recebendo a notificação dos próximos vídeos aí. Clicando no sininho para estar recebendo. Clicando no like aí, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.